Galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o seu like, porque é muito importante mesmo E hoje eu vou jogar um negócio muito legal com o Travel Então se você confia em mim pra ganhar, deixa o seu like aqui embaixo e comenta Hashtag eu acredito, porque eu quero ver quem tá confiando em mim, beleza? E eu quero ver quem conseguiu deixar muito like, mas muito like mesmo Pra gente ter mais vídeo disso aqui no canal, beleza? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo que tá muito legal Galerinha, hoje eu tô aqui pra representar o meu anime preferido, que é Naruto E o Trevor tá aqui pra representar o anime preferido dele, que é o... Dragon Ball Então galerinha, vai ser o seguinte, a gente vai ter que eliminar ou o Goku ou o Naruto, né? No meu caso eu tenho que derrotar o Goku e o Trevor E eu no Naruto É isso aí galerinha, então já comenta aqui embaixo se você gosta mais de Naruto Ou mais de Dragon Ball, beleza? Porque a gente quer saber qual que vai ganhar, beleza? É, verdade! Então hashtag Team Naruto, lógico, né? Não, hashtag Team Dragon Ball Ah, eu gosto mais de Naruto, Trevor Ah, você vai discutir com o príncipe dos Saiyajins? Ah, então é assim então, Vegeta Ah, inseto Ah, então vamos lá galerinha, a gente vai ter algumas Lucky Blocks que vai ajudar a gente a conseguir itens e tudo mais, beleza? Então vamos lá Trevinho Quando você falar já eu começo, hein? Já comecei, Trevinho Ah, que isso Ai, meu Deus, já consegui uma armadurinha Ai, sério? Uma armadurinha de ouro Eita, consegui o que? Um bolo? Bolo 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 Ah, não, eu consegui vários livros Ah, mas é de encantamento Ah, Trevor Eu consegui um porquinho Ai, eu consegui florzinha E lembrando, galerinha Vale qualquer tipo de item, tá bom? Então tanto faz o que ele vai usar, o que ele não vai usar, belezinha? Ô, Fio O que? O que? O que? O que? O que? O que, o que? O que, o que? Ah Bom, a gente já colocou aqui o spawn point, né? Porque a gente tinha esquecido, beleza? Então vamos lá Vinho Oi E já meu transporte para aí Ah, então você já conseguiu os negócios Ah, eu consegui os bloquinhos para ir até aí Ai meu Deus, por favor, não, sem entender, sem entender. Ai, não, não! Você viu? Você ouviu, Oulfinho? Ai, eu vi os meus diamantes caindo tudo, eu vi. Sério? Seu diamante caiu? Caiu, eu tô muito triste. Ai, 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 ai. Sério, eu tô muito... Você tem coisa aí? Meu Deus, Oulfinho! Não, tem um slime gigante. Ah, o cara tá mó bem já, velho. Oulfinho, olha pra mim, Oulfinho! O que que tem? Dragon Ball! Eu vou ganhar de você. Eu vou ganhar porque eu tô representando o Naruto. Eu tô representando o Team Naruto. Vai lá aí, eu quero ver, eu quero ver. Isso daqui é bom, isso daqui é bom. Vamos ver o que mais vem. Opa, opa, começou a vir umas coisinhas. Começou a vir umas coisinhas, Trevinho. Opa! Livrinho de... O quê? Ai, o que que ele pegou? Ai, meu Deus. Eu não tô gostando disso, sério. Você viu esse livrinho, Oulfinho? Meu Deus, Look Postion! Mentira! Ai, 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 vai, ai, ai, feou agora. Agora, feou, a Lua Farte mudou pra ele. Mentira. Ai, 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 ai. Ah, mentira que você pegou o look potion Peguei Ah, mano Eu tô muito triste, sério Eu tô muito triste Ei, me diz uma coisa Picareta de diamante quebra mais rápido o vidro Não, claro que não Você acha que... Claro que não, Trevor Ah, o que que é isso? Hero Village, o que que ele faz? Nada, ele não faz nada, juro pra você O que que é essa coisa aqui? Ele não faz nada Por que que ele troca 23 diamante por uma armadura? Que armadura... Ah, não Não, não Morreu Ei, mas isso... Caramba Meu Deus, ferrou, pera O meu carinha tá aqui, eu tenho que ir rápido até aí Meu Deus, eu tava cantando muita sorte Ih, ele tá desprotegido, então Ele é protegido o vidro Ah, não, a sorte mudou A sorte mudou Não Pera aí, tem que ver isso aqui Uh, lalã O que que é isso aqui? Não, não, não Eu tenho que tampar, meu Goku Não, não Eu vou tampar, eu vou tampar Eu tô sem... Eu tô sem... Eu tô sem vidro, ovinho Ih, vai Ih, trevinho Ih, trevinho Ai, eu tô bem também não Porque eu tô... Ai, vou morrer Vou morrer Ih, ai, ai, ai Ai, meu Deus do céu Vem chegou uma bruxa aqui cheia de... Meu Deus do céu Ai, ai, ai Ai, tem um gigantão, meu Deus do céu A gente vai batalhar mais com nossa própria ilha do que... Não, é, eu tô vendo que eu não vou ouvir em nada Que eu não vou ouvir em nada de como... Ai, eu vou morrer por uma bruxa Ai, meu Deus Ai, ai, não Eu tô muito triste Eu não tô ligado Ufa Ufa Isso é legal Ufa, ufa Eu quase morri por uma bruxa Sério? Aham Mas tá mais valendo mais eu me jogar Uh, 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 uh Ai Ai, Creeper Não, não, Creeper não Não, 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 não Ai, meu Deus Como eu odeio Creeper, Trevor Meu Deus do céu Não, os Creeper são, meu Deus Imagina Cê tá construindo tua casinha bonita lá de diamante lá Ai vem um Creeper e, né Cê sabe Opa, esse daqui é legal Ai, meu Deus do céu O que que veio? Uh, veio um gigante zumbi aqui estranho Ah, eu também já veio pra mim isso, é muito ruim Ah, veio um coelhinho, tá de saca... Cuidado, esse coelho bate! Cuidado! Sério? Cuidado, se for o coelho assassino Meu Deus, um simples coelhinho Opa Opa, Trevinho O que? Não queria falar nada pra você Ai, meu Deus Ah, eu joguei fora Mentira, o que que tinha acontecido, Ofim? Meu Deus, eu tô vendo aqui a minha sorte Não tá comigo hoje Não tá comigo a minha sorte hoje A minha começou a mudar agora Não! Ei, tá destruído Agora é minha chance, agora é minha chance Agora é a minha chance, Ofinho Ofinho? Oi Agora é a minha chance Não, não é a sua chance, não Fica aí de boinha Fica aí Agora é a minha chance Ai, meu Deus Eu vou fazer escada de look vlog Ai, 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 não, 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 não Escuta em flecha Meu Deus Ai, meu Deus Opa, isso daqui é legal Isso daqui é legalzinho Tá, tá, tá Eu preciso me arrumar Ah, isso daqui vai muito perto Ufa, ainda bem que não aconteceu nada comigo Nossa Ih, eu vou ver Tá Acabei de abrir tudo Tá, agora eu tenho que me organizar Cadê minha cartilha? Aqui O que você pegou? O que que significa uma Hero Pickax? Isso aqui é boa? Não Claro que não, Trevinho Você acha que isso é legal? Ela serve pra alguma coisa, Alfinho? Não Claro que não Ela é muito ruim? É, muito Muito, 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 muito O Alfinho tá cheio de diamante É Claro que não, Trevinho Tudo ilusão na sua cabeça O Alfinho, você tá cheio de diamante? Claro que não Tem um coelhinho Quase que ele tentou me Me pegar esse coelhinho Jogue ele pra fora Eita, que poção é essa? O que que significa Hero Potion? Um ovinho Nada, isso não é legal Tô falando sério Isso não é bom Mas Hero é tão legal Ele lembra Boku no Hero E lançou esses dias, sabia? É, Boku no Hero é mó da onda Ai, sério? O que faz isso? O que? Nossa, eu não sabia disso O que? Que agora nessa versão Precisa de lápis lazuli Pra fazer os encantamentos Precisa Verdade Agora que eu lembrei Ainda bem que eu tenho O lápis lazuli Ah, não Eu tenho que chegar muito rápido Antes que você consiga todas as coisas Ih, beleza Ai, ai, ai Tá pegando fogo, Wolfinho Ainda lembro meus tempos De PVPzinho Ah, o que? Eu fugindo do PVP Você disse que eu fugi do PVP Wolfinho Você tá querendo desafiar O tio Sasuke Vem cá Ai, 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 ai Agora eu tenho que ver Como que eu vou pra lá? Tá, calma, calma Muita calma nessa hora Ah, como que eu vou De volta a você Trevinho Sai da minha ilha Não, eu vou pra sua ilha sim Não vai, não vai Não vai Ai que eu vou Ai que eu vou Ai que eu vou Eu vou usar Eu vou usar look block pra ir Você não abriu todas? Ai, ai Hã? Você não abriu todas? Lógico que não Se eu abrir todas Vai sumir minha ilha Eu tenho certeza Ah, não Eu sabia disso Não Não Não, 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 não Fica, fica Aí Goku Meu Deus do céu Você já sabe Que tirou a vida do Goku, né? É, eu sei Eu sei Você tá fazendo coisa pra cá? Não Claro que não Meu Deus Calma O que que isso faz? Isso é bom Bom, bom Mas não é Ai, isso daqui é legal O que que você tá fazendo aí embaixo? Trevinho É, nada Eu não tô fazendo nada Ai, não O que? Nossa Será que eu não acredito que aconteceu isso? O que? Nada O que que aconteceu? Pera, deixa eu ver aí em cima Não sei de nada o que aconteceu Nunca, né? Ai, ai, ai Destruiu o teu carinha Você destruiu? Não, você destruiu o vidro do teu carinha Ai, que susto Nossa Isso aí Isso aí Isso aí é crime Isso aí é crime Vem cá Eu tava desatento Ovinho Que 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 isso? Não sei Onde é que tá o Orfinho? Mentira Eu sei onde você tá Sabe que eu não tenho E você vai Tá gostando do arco aí Trevinho Tá gostando do arco Aí Trevinho Pera aí, pera aí, você tá com um hero arco? Aham, ele tem infinite nele. Ah não, tá zoando, que é tipo, é infinita a bala. É infinito. Sai daqui. Vai Trevor, dança, 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 dança. Safado. Você vai ver, você vai ver, eu vou fazer ponte mesmo você me atirando flecha. Você vai ver. Ah não, eu joquei muito. Não, 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 não. Eu vou fazer ponte, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer assim. Você não vai valer a saia. Ah, eu vou, eu vou fazer pontinha assim. Ah, eu tô quase, ah, eu tô quase. Sai, sai, sai. Tá quase, é o vinho. O vinho gameplay. Ah, por que eu não consigo acertar a sua ilha? Que raiva. Nossa. Vai rápido, vai rápido, não. Não. Sai. Não, não. Sai. Sai daqui. Sai. Sai. Não, não, agora ele vai completar e vai na minha ilha. Não, 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 não. Ovinho. Oi, Danielinho. Ovinho. Oi, Danielinho. Ovinho. Oi, Danielinho. Ah, toma, 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 toma. Ai. Toma. Não, 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 não. Não, não. Eu tô te batendo por que com um bife? Você tá me batendo com um bife? É, eu tomo. Ai, 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 ai. Aí, toma. Toma. Toma, toma. Cadê tu? Eu tô te batendo com uma... Cadê esse Goku? Hum? Cadê o Goku? Você escondeu o Goku. Sai da minha ilha. Sai. 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 Sai daqui. Ele não tá aqui. Não tá aqui. Sai. Ele não tá aqui. Ele não tá aqui. Ele não tá aqui. Sai daqui. Ele não tá aqui. Ovinho, ele não tá aqui. Tchau, Trevinho. Tchau, Trevinho. Não, ovinho. Não, eu tô sem lugar. Ai, meu Deus. Esse ovinho, nossa. Ele não morreu, ele não morreu, ele não morreu, ele não morreu. Não, 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 não. Isso, isso, isso. Bate nele, Goku. Bate nele. Sai, Goku. Sai, Goku. Bate nele. Sai, Goku. Bate nele. Ah, o Goku caiu. Não. O Goku caiu. O Goku caiu. Ah, morreu. Não, 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 você não fez isso. Não, você não fez isso. Você não fez isso, ele... Não, você não fez isso, ovinho. Eu ganhei. Você não, eu não acredito nisso Ai Trevinho, eu ganhei Agora eu não duvido mais de nada Que a sorte pode mudar, sério, eu juro pra você Parece que o jogo virou, não é mesmo, Trevinho? Ai, que safado, ele conseguiu ainda Eu vou até derrotar o Goku de novo, fica vendo Não, 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 faz isso não, para Isso é muita emoção Não pode, não pode acontecer Eu vou derrotar ele de novo, por que? Eu amo o Naruto, isso por tudo Pelo Naruto, por todos que amam o Naruto Por todos Isso não valeu, tá bom Isso não valeu Mas galerinha, isso daí foi o vídeo Se vocês querem mais, deixem aqui nos comentários Quem que vocês querem que a gente faça O que a gente pode fazer, beleza? Então é isso aí galerinha, deixe seu like Manda com seus amigos e é nóis, valeu Falou e tchau